Olá pessoal, nessa edição do ADV Especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direitos urbanísticos, hoje vamos falar sobre instrumentos da política urbana, que visam garantir que os imóveis tenham garantido a sua função social. Eles servem para a comunidade e o poder público dar concretude aos objetivos e diretrizes gerais da política urbana, coibindo o proprietário de subutilizar seu imóvel, em detrimento dos azeus urbanos. São eles o parcelamento, edificação, utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamentos em títulos, desapropriação urbanística sancionatória. 2. Uso campeão especial de imóveis urbanos individual e coletiva, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa de direito de construir, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, estudo de impacto de vizinhança. O plano diretor de uma cidade deve contemplar também e obrigatoriamente esses instrumentos, sem prejuízo do atendimento compulsório das normas gerais previstas no Estatuto da Cidade. A concretização desses instrumentos, por depender de recursos públicos, deve-se submeter ao controle social, através da participação da comunidade, sociedade civil e de classe, movimentos e entidades sociais, para assim garantir a efetivação da gestão democrática das cidades, que deve nortear as políticas urbanas. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês!